Como é que é pessoal eu sou o Spartan e muito bem vindos a mais um jogo de FIFA ora continuamos aqui com a nossa caminhada estamos agora neste momento com Ekim temos andado aqui a trocar com a semelhança do que eles nos diziam ao inicio né eles ao inicio tinham que fazer para termos assim uma caminhada agradável né tínhamos que ir mudando aqui de vez em quando para Akim ou para o Hunter ou Alex Hunter que eles são os dois Hunter ou para o William e é o que nós temos feito agora temos com a irmã e vamos fazer aqui um treino para ver se subimos mais aqui as nossas características da finalizadora que somos ok bolas paradas também estamos ali bem no ano inicial não é no último jogo foi muito bem portanto estamos ali bem lançados e pessoal continuem a dar aí os vossos likes subscrevam o canal se ainda não fizeram partilhem eu agradeço imenso e vamos lá isso hora começar o treino vamos lá tentar lá ele tem equilíbrio do craças agora eu tô vendo aqui não tinha visto isso só com 1 105 pequenina nós temos aqui um grande equilíbrio é o que é é ok a tal adentro ui olha lá com muita força vou ter que ir para mais perto mas não vai ser fácil ganha ganha é merda great finish toma já está lá dentro agora está longe se eu guardo a rede cheia graças isso é um toquezinho a primeira já está mas já temos ali o nosso excelente é o que a gente procura sempre tumba para esquerdo uhuuu casare ai iiii melhou graças era um grande golo de pichinho ah é bem jogado conseguimos bem conseguimos bem ali o nosso o nosso centro estavam o que é isto penaltis agora penalti como precisou então onde é que está a nossa coisa está a ver que está a ver que não tínhamos ali nada isto é só meter lá dentro bem jogada é só meter lá no buraquinho custa nada ui e dá um bocadinho mais força estúpida estúpida como é que falhas isso é só enfiar estás a brincar comigo ok é que ela com mais força atirou mal percebe né vês tudo bem depois ali quando é um bocadinho mais força atira o torto não acontece acontece né aconteceu só uma vez jogou muita força a zidane nem subiu a bola mas está bem conseguimos fazer o treino já temos chapos desta parte muito bem agora tivemos ali feito subiu boa agora equilíbrio equilíbrio do caracas não sabia disso equilíbrio 89 decisão tá bom tá bom um treino não quer saber quero ir para o jogo tentar marcar golos não sei não me lembro se no último jogo se marcámos gol jogámos bem ficou aqui 2 0 está ali Estados Unidos dia de jogo ok já estamos no campeonato na Europa não era em França em França ok temos ali vamos jogar como Hunter estamos ali com a nossa amiga Morgan já ainda somos rivais ainda não subimos ali a nossa amizade agora temos aqui duas mansões procura afirmar-te eu acredito que ela seja bem capaz de o fazer boa sorte contra a Itália estamos juntos e vamos lá isso temos que ter em conta que somos uma menina de 16 anos mas ainda assim estamos muito bem estamos a jogar muito bem vamos rápidos para crescer mas ele faz porque você tem a sua família muito frequentemente você sabe que eles escutam quando você está aqui e você está aqui e você está aqui e você não tem que ter em conta para esses lugares oi 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 peça ali aa ai que tal, até que consegui chegar lá mais perto, o caixa está a arrematar logo, ui, caraças, desculpa, 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 é nosso, é nosso, ganhou muito bem, está aqui eu, Ah não tenho florza pra ganhar, caraças, tive até passado logo pra a frente, traveling in, oh, visa de ter um corte کی ожieu, corta-da tanga. A liberdade de segurança, bem longe das pernas de hoje. Amanhã... Nem a mim, olha aí, olha aí eu aqui. Oh, Morgan, estás do meu lado. Vai, não interessa. Caraças, mal passe, mal passe, miúdos, miúdas. Às vezes confundo, mas... Venho, venho. Morgan, vai para o teu lado, pá. Vai lá, pessoal, pressiona. Ei, 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 ei. Fregosíssimo, fregosíssimo. Estou aqui para a frente desta gaja. Se que eu digo eu, pá, dá aqui a bola, dá aqui a bola, dá aqui a bola, deixa a bola a mim. Isso. Fazer esta menina correr. Agora Morgan. Megan Rapinoe. Alex Morgan. Desculpa, Morgan. Eu fechi para... Aqui eu. Calma, Morgan. O caraças da mulher. Só querem rematar, 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 rematar. Têm calma, miúda. Não vai acontecer este tipo de pressão. E está funcionando bem para eles, mostrar o quanto eles colocaram em suas sessões de treinamento. Hunter. Per 56. A análise dele. O caraças! Para o caraças chamando da escola. Toma, Maroth. Maria e desculpa! Ataca agora. Prá-la, Scotch, outra cara. Ai que porcaria, ui corta-me a bola, corta-me a bola, não deixe essas italianas jogar né, aparentemente delas serem como são Não, garante, uuuhu Bem, é por cima, joga, joga É com o Lloyd aqui, Hunter, Lloyd, agora é Rapino Ganhou? Ganhou outra vez, não, graças pá Estou cansada, tive que ficar cansada, tive que ficar muito cansada Ok, temos a energia ali, mais ou menos Estou para fora ou não? Ah, fico cantinho Não acredito que isso é um lado Preciso de um passo em desmarcação, mas aqueles mesmo tops Uuuuh É, vai marcar um golinho Morgan também chuta logo, pah E a gente vai marcar a bola Vamos cá, Morgan E essa é a decisão do refeiro, dois minutos adicionados E? Daí eu, boa Hunter Heath Hã? 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 Faça uma Hã? Faz uma Deste, quem és tu? Faz-me um remate daqueles Isto, desce com o quê? Com o calcanhar ai? O sinal vai começar na segunda parte. Hunter. Morgan. Hunter. Larga-me! Pede uma... Pumba! Muito bem! Talvez eu acabei de ver o cabelo esquecido. Muito bem, miúda. O miúdo disfarçado. O cara chegou a me agarrar atrás. Puta! Saberão do caralho. Megan. Megan Rapinoe? Rapinoe? O terceiro. Noe, agora passas a ser Rapinoe. Sei, sei que falhei o corte. Peço desculpa. Mas estava a tentar... Olha aqui. Olha aqui. Daqui. Dá-me a mim. Cresce também pode ser. Tô na maia. 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 Ah não pode ser isto! Tô na maia. Tô na maia. Os passos da Morgan estão muito... Muito mal. Não estou a gostar da Morgan. Deixa-me a queimar. Ah! Peço desculpa. Também te fiz um passo de cocó. Vamos dar uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A mata de cocó é perigoso. Ganha de cabeça. É nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro então. É o melhor jogador aqui. A seleção. Ah que merda. Sorry sorry. 7.2 eu não posso baixar do 7.2. O que é isso Lloyd? E a Lloyd vai conseguir. Ui foi para trás. Não veio para mim. Doce de um lado. Oh. Time para ir ao lado agora. Ganha ganha. Graças. Estou aqui para a segunda bola para fazer uma ramada por causa do fim do mundo. Isto é uma forma de protegir a legenda realmente. É o que a manager pensa de alguma forma. Fazer este tático de mudança. Ganha de cabeça. Estou eu aqui? O que foi isso? Pressiona. Não deixe as gays rasgarem. Oh que merda. E como está a nossa delimitada de energia? Mais uma para sair? Estão a fazer substituições todas agora, é? Dei, dei a Morgan! Ana Morgan! Ah, isso foi para mim, caralho! Eu tenho que ir atrás dessa galera, senão não dá para nada. Tudo lá? Oh, caralho! Se ela tem dado logo para o meio, a Megan. Megan Fox tem dado logo para o meio, era logo. Para poder entre uma bajoca. Vem, vem, vem. O que é a merda? Vem, vem. Ush! Olhe, eu! Estou na linha, pá! Tobin Heath, Hunter. Ah, Morgan! Ah, é! Este do Morgan é um cúco. O que é que foi isso, Morgan, pá? Vem a bola! Pum! É um boasco, pá! Isso é muitooop! Sim, do que a gente está mal. Uh, isso é tipo somente em todo o mercado, mais em danger desse alho. Eu tenho que ter um balãozinho. Vem a bola! Ui, o que é isso? Não há falhas de acertar, então... Então... Temos que ficar a tempo... Olha aqui, aqui embaixo. Tá a bola! Estamos agora para o final 2 minutos dos 90 Heath HUNTER Deu Saiu Saíu por cima Saíu por cima Mas ganhámos Ganhámos o que interessa Chegámos bem O que queríamos melhor Nada Quer dizer um golito Um golito fazer bem Bem jogado Estamos a impressionar o Mister Estamos a ganhar E Vamos a eles Vamos ganhar esta merda Será o que? Já fizemos 2 ou 3 com Akima Agora se calhar temos que ir para Alex Vamos ver O que é que o jogo nos diz E Outra ação A parceira está a subir também 23 milhões Podemos mais com o William O que é que O que é que Vai de viagem outra vez Só vai fazer um jogo A Europa Ok Vamos mudar para o Hunter Ah pera Deixa-me ver o que é que se passa ali primeiro Espera aí Já me damos para o Hunter Sei que eu vou recomendar-te Aí vamos Ora Vamos aqui Anda lá O que é que temos aqui Ora Estou de jovens Acho que eu vou ao Monocop De contratar Novos e entusiasmantes talentos Aqui a Beatriz Sempre é em alta Foi incrível treinar com as minhas no campo de treino do Real Madrid Agradeço por mim e ao teu irmão Fantástica vitória nos Estados Unidos Ajudando-te de uma maneira os seus objetivos Que mostrou-se um bom nível Estarão as coisas a endireitar-se Mas sim Vamos estar bem Hoje fizeste a diferença E é isso que és suposto a fazer Muito bem Ui Temos aqui Ui não é isto que eu quero Personalização O que é que temos aqui para a nossa menina Camisolas São camarões aquela merda que é Estás a ver Temos casacos Ah este casaco é giro É assim que nos vai Casaco que ganha Pode ser este aqui Temos aqui uns calçãzitos Porreiro E uns ténis novos Ah ótimo Oi 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 Ainda falta muita coisa Espeto Vamos mudar o cabelo outra vez É leira agora E azul Azulado não Pode ser assim Uma leirinha agora Ok Ok 20 anos já está E obviamente Mosteiras Para ti Umas vermelhas Azul Ui Tem aqui Ui Espera aí Estas são giras Meio bordão Ou o que é isso Ok Vamos mudar então para o hunter Que possivelmente Lavar das arelhas da mãe Caraças Onde é que está Onde é que está a coisinha Ah está com isso Com medo Com medo Não mudou para o hunter Não mudou para o hunter Ah é merda pá É merda Ah Mudou porque a gente não mudamos Convém mudar Stupid Ok O hunter que se portou assim um bocadinho mal Era uma veia de propósito lá no Filamundo Estava à espera dele no aeroporto Esse gajo não a Não a foi buscar Depois fui ter com ele a casa Ele não ligou nenhuma porque estava rodeado de Brasitas Podemos dizer assim Ah Vamos lá ver Vamos lá ver A Mendele ainda lhe puxando as orelhas Ok Estou à espera que o Alexander Entra com tudo Com o valor do i Depois todos os olhos estão postos nele Marca Os que quiseres Ok Espero eu Espero marcar né Espero conseguir marcar Vamos lá Estamos no onzo inicial Ok Ali à frente Muito bem Pum 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 Essa situação ainda não jogamos Também é fixe Ahm De podermos jogar com a nossa Os nossos mentores né Acho que era assim que eles chamavam O O No episódio anterior só podemos jogar mesmo com o hunter Ou a equipa toda Agora podemos jogar com Metade Para ir metade equipa Acho que era Os nossos mentores eram para ir metade equipa O Olá Madrid Vamos lá Vamos lá Ui Chuva Me lembro de ter jogado à chuva Me lembro de ter jogado à chuva Nossa Não Uhuuu Fora Já sabemos que aqui temos que ter Sempre uma porcentagem alta né Ui caraças como é que ele ainda conseguiu fazer a minha volta dali Mas É O 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 é oito ao ar barco a sorte corta-corta a equipe a depósito de oposição esquece de verão exameiro o casimiro Modric, Johnny Kroos Ah, Kroos, na linha, primeiro Ora, funciona, caraças Vejo que eles assim ficam a rasca, tenho que mandar para a frente Hunter Marco Asensio Isto é um exercício em paciência, quando eles tentaram fazer uma abertura Hunter Agora estamos no Asensio Um bom passo, um bom passo Defensivo foi Vale Bem, ele tem apoio aqui Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Minha querém ganhe a bola aqui Talibaro Posso para a meta da rola Toc little Phiii We have lost the bola in a bad area Got the ball, well away from goal Birds ser af切 i Ante unde Estou a tacar Tenho deixado para a meta da Able Vê? Vê? Como é que é? Caraças! O passeio era para que? Era para mim ou era? O que é isto? Oh bale! Tem calma caraças! Ui então! Para trás! Acho que não fizesse tu né? Ganha! 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 Fui tu sozinho na... Já subiram um boi! É bom né? Para mim em corrida Aí! Nossa! Troca a bola! Troca a bola! Bora bem! Para que lado! Marcelo! Interessante ver quais as equipes vão usar hoje. Agora que a chuva está chegando, pode ter que mudar o que eles começaram com. Sim, e eu acho que às vezes com as garotas com as pedras esses dias, você vê eles desligarem um pouco mais. Não quer dizer que eles têm que mudar de volta a partir deste jogo. Que merda! Que merda! Nossa! Nossa! Marcelo! Pá! Pá! Eles não estão a conseguir passar a bola! Pá! Caria! Tem! O que é isso? E eles o saíram. Mundo de licença. Kroos. Mundo de licença. O que é isso? Aplausos para tirar um pouco de medo dentro desse atalho. Tome! 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 O que é isso? O que é isso? Ali no local do Real Madrid. Vamos lá, mano. Entendido. Serja o Ramos. Tome! Tome só. Más somente do seu trabalho. Terminaje no esse tipo de situações. Absolutamente brilho. Querida de ser finalizado por um ponto. O chance de passar no meio, graças ao futebol que opera uma vantagem. Marco Ascensio. Oiga oiga! Kanto que defesa! Como que é possível. Oiga a vermelha lá no cantinho. E aí está o meio-de-diva de ser finalizado. Ok, ok. Ali já conseguimos fazer algumas oportunidades de passar a bola. Em vez de perder a bola, posso passar o adversário? Não perdi cara. Porquê? o que é que a bola nunca talvez uma ou outra vez mas mais especial ah que mal passo ah que mal passo nem sei o que é que ele queria fazer se era para mim ou para o vizinho porta porta a bola ah dai dai boa ei aqui é Casimiro Carvajal Alex Hunter ora Hunter ah fui opa ah merda não ganha a bola ah fiz o corte mas não vou ficar com a bola ganhou, ganhou tá aqui ó já foi, já foi pumba caraças olha olha eu caraças, desmarcava ca merda, desmarcava lá para a linha tava lá sozinho já ui oh oh toma agarrar aí puuu ca merda cabrão do guarda redes pá ah caraças não estou consegui marcar preciso marcar um golinho pfff não estou conseguindo marcar preciso marcar um golinho e cruzes para o pablo isco, contra o isco vai vai vamos marrar o canto porta a bola modric aqui é o casimiro caraças, tenho que chegar mais perto mas não dá pá toma tomate fraco está feito cabeça Cris, o quê? não dá pra fazer grande merda não dá pra fazer grande merda agora o casimiro para o ataque agora já foi, já foi ho 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 tão agressa toma agressa bumbum muito bem Senhor Casimiro é na pasta espetáculo e setembro é ser ó contenção e depois que em baixo é que é muito bem podemos não marcar mas ao menos da a cara se importando a bola ao menos damos a a marcar da bola vocês não brinquem agora aí é brinque com essa merda para a frente sozinho o que está é só que você pode deixar sério para que custa passar a bola com 12 de marcar eu tenho que ir para de marcar oi nossa nossa vai vai marcelo engana o que eu acho que é muito então você pode ver a manhã que está sempre fora do jogo não subiu também se não tinha neste caso eu aqui é Isco ainda tem 7 minutos restos no intervalo larga-me filho de uma égua Carvajal Hunter Casimiro Ah, isso aí é lá para a segunda Olha lá Carvajal Ah, vai para dentro Por risco, vai... Carvalho Para o time atacar Alex Hunter Isco Casimiro Uh, muito bem Já foi o marcado um bom para cá Vamos lá os dois É julgado, é julgado, é julgado Em miúdo Já aqui oh, era um estriago de certeza Oh, ah, dá uma outra Daí, pátria Quando vai jogar Ah, e eu não sei Ih, já dei ali uma palavra Ah, acabou, isso E não leva amarelo. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Sim, acho que isso seria o aspecto agradável. Também, para o guarda, particularmente o guarda. Estou feliz com isso. Conseguimos tudo. É, bastante espaço ainda. Cobramos o empate. Demos os passos. Vemos a pontuação ali no top. Mas no máximo 8v9 é bastante bom. Bastante bom. Bastante bom. 22 minutos, uma assistência. 33 milhões. 84, ainda não subimos mais. Não subimos. Ah, estávamos a 83, não era? Vamos lá. E... 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 Ah... Ficou que você nos evitou no jogo, mano. Oh, sim. Eu sei. Seria estranho, não é? Seria derrubado com a sua nova equipe? Seu sonho é a glória da Liga Champions? Não sei como eu poderia viver comigo. Eu realmente não. Moffett. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você deveria estará contra Terry, então? Olha o irmão! Vamos lá, Papers vai adorar. Os irmãos estão na mesma pista. Sim. Sim, vai ser bem especial. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele tem o ícone de Williams Internacional em seus livros. Como você acha que ele está fazendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Alex. Há um evento de FIFA que dizia não para o racismo acontecendo acontecendo em Madrid este mês. E você foi convidado. Todas as estrelas maiores vão estar lá. Neymar de Brin. Amém. E depois, você tem que pensar em que as festas que você quer adicionar para você. Eu vou fazer uma entrevista depois de treinamento para fazer o anuncio. E depois nós temos que começar a pensar em sua marca. A foto está apenas algumas semanas fora e nós temos que ter o seu logo ligado antes disso. De onde você está? Oh? Minha mãe, ela é um desenho adicionador e trabalha em esta empresa, sim? Eu pensava que talvez ela possa vir aqui para fazer o desenho. Um entecedente. Não tenho ideia, mas talvez alguém mais aversa em... Ela tem estado no jogo há anos, desde que conheceu o meu pai e ninguém me conhece. Seria perfeito. Há uma sereia na testa. Não temos aqui nada para coisas e tal. E o que é que temos aqui? Finalmente sobre a UEFA Champions League. Tenho aqui de minuto. Mal posso esperar para que a competição comece. Se tiveste sorte, nós tínhamos destruído. Por boa, estou a criar gols além de os marcar. Digo desde o primeiro dia. Ponho o Hunter a jogar no Real Madrid e vai ganhar jogos. Baladuita em armas para Hunter. Delicioso de se ver. Pastizinho de Hunter. Faz dois mais assistência para o golo. Ok, depois é o que? Vamos aqui fazer o treino. O treinozinho. O treinozinho. Vamos lá. É o que? Arremato dos obstáculos. Primeiro. Vamos lá. É o que? É bom que a gente está sempre a acertar na... Ui, caraças. Mas temos algum sítio para... Ui, caraças. Isto não vai ser nada fácil. Ué. Oh, isto muda. Se obstáculos mudam. Não. Como é que isto muda? Isto são bonecos. Oh, que graças. Ai, se eu acertar nos obstáculos isto... Tira-me pontos. Oh, que merda. Ah, mas conseguimos agora mesmo. Boa. Eles defedem as espadas. Oi, pera. Não vi. Que estúpido. Ah, é coisa. Ok. A primeira para... Oh, convém acertares na beleza Hunter. Tenta. Ui, estou desgraçado neste. Queres ver? Ah, tão. Ah, tão. O que é isso? Vai a merda. Boa. Mas que coisa, pá. Boa. Marcar gols. Senão estamos desgraçados. Ui, tanta força. Não percebo porque é que ele está a dar tanta força. Vai. Ah, merda. Está bem merda. Bem jogado. Já não vamos conseguir. Vamos ter que repetir este. Para mais arremate. Ui. Para mais arremate. Boa. Mais arremate temos que... Bem jogado. Temos que nos esforçar, pá. Oh, que estúpido. Tinha até dado com força. Bem jogado. Boa. Está quase. Boa. Ui, que está lá em cima. Boa. Boa. Vai, vai. Ainda conseguimos. Conseguimos dois, é? Boa. Toma. Excelente. Evoluir, evoluir. Vamos chegar até 90. Ok. Bem jogado. Temos ali. Uh, potência. Finalização. Vamos ficar um bicho do caraças. Novo desafio, mas continuo na produção. Ainda não temos desafio. Eu acho que todos percebemos o trabalho que o pastor colocou hoje. A praticar assim, é a cornação do nosso sucesso. Não há nada. Não há nada. Vamos subir ali com o Casimir. Ainda não chegámos ao primeiro desafio. Pã 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 pã. Dois. O Bolas está na nossa casa dos pés. Ele deveria ser o titular do tosse. Não vamos perder. Deve ser titular do tosse. O Ramadinho não lhe der tempo adequado. Outro clube derá. Pois é. Não deem tempo. Não. Pronto. Vamos depois jogar contra o Gatá. Bem pessoal, vamos ficar por aqui. Isto está muito, muito, muito difícil. Eu gosto muito desta parte agora de podermos jogar com as três personagens. E de certa forma decidir o seu futuro aqui no jogo. E vamos tentar ganhar tudo, tudo com todos. Vamos ver como é que ocorrem os próximos jogos. Para já estão a correr bem. Vamos ficar por aqui. Enquanto vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.